Bom dia a todos. Para mim é sempre uma enorme satisfação me reunir numa manhã com tantas pessoas interessadas na ouvir no cultura. Bom, quem me conhece sabe que é uma das minhas paixões profissionais e pessoais. Eu gosto muito da atividade, então para mim é sempre um prazer poder falar de ouvir no cultura. Eu queria, primeiramente, antes de começar, até enaltecer, logicamente, todas as equipes que contribuíram para a realização do evento. Mas, em particular, a Sandra da CPG e o Isaltino. Sem dúvida nenhuma, esse evento não estaria ocorrendo hoje e nos dias anteriores, sem todo o empenho deles aí, que há um ano já estão trabalhando para que esse evento ocorresse. Então, parabéns. E obrigado também pelo convite. Aproveito aí para agradecer a oportunidade. Então, estou com o tempo um pouco curto e vou tentar acelerar um pouquinho, né? Para a gente ver se a gente consegue debater ainda alguma coisa no final, ok? Bom, primeiramente a gente tem que pensar qual seria o interesse do produtor. Todo mundo sabe que o produtor de ovinos, ele é muito mais do que um interessado em ganhar dinheiro, do que mais ainda um apaixonado pela atividade. Sem dúvida nenhuma, logicamente a atividade encanta, mas esse produtor tem um desafio diário, talvez muito maior do que com outras espécies, de lidar com a ovinocultura. Então, isso torna a atividade, logicamente, rentável, ok, mas apaixonante no dia a dia, porque está todo mundo fazendo o que gosta, eu tenho certeza. O interesse do produtor, ele pode partir em produzir mais cordeiros. Então, se eu sou lá um produtor que tem uma capacidade, na minha propriedade, de aumentar a produção de cordeiros, e isso falando em números, pode ser um dos meus interesses. É uma forma, logicamente, de eu tentar melhorar aquilo que eu faço. Posso ter interesse em aumentar o peso final dos animais. Eu tenho uma propriedade que é pequena, média, não tenho condições de aumentar o número de animais, e eu posso buscar, sim, aumentar o peso desses indivíduos. Esse peso vai se traduzir em dinheiro lá no final, no momento do abate. Posso me interessar em melhorar o rendimento de carcaça. Ontem eu estava conversando um pouquinho com a Adriane, ela comentou do excelente trabalho que o Eliso fez, junto com a professora Alda, lá na Federal. E eles notaram que esse é um dos pontos que podem ser bastante interessantes ao produtor. Visualizar qual o rendimento. Esse rendimento, a gente fala lá de 1%, 2% de diferença, e essa porcentagem pode fazer uma diferença enorme no final do mês para o produtor. E na cadeia como um todo. Então, sem dúvida nenhuma, esse pode ser, e acredito que vai ser, um dos interesses grandes do ovinocultor daqui para frente. Porque está comprovado que se a gente aumenta o rendimento, a minha lucratividade pode ser totalmente um diferencial na minha produção. O interesse também do produtor de ovinos pode ser vender reprodutores. Ontem a gente fez uma visita a uma propriedade que estava, justamente o foco era esse. Vender reprodutores, justamente pensando naquele produtor comercial que está interessado em produzir carne. Independente do tipo de sistema, do objetivo, do criador, o que todo mundo quer é isso aqui. Então, eu falei lá no começo, instiguei essa ideia de que o ovinocultor é apaixonado pela atividade, ótimo. Mas ninguém vive só de paixão. Logicamente que ele quer ganhar dinheiro também. Então, esse tem que ser o foco principal. Mas como é que a gente faz para atingir tudo isso? Seja qual for o sistema que você se encaixar, num desses que eu mencionei, ou outro, como é que você vai conseguir ganhar mais dinheiro, melhorar a sua produtividade? Ah, é o que a gente quer falar um pouquinho hoje. Bom, e daí a gente vem com vários tópicos que a gente ouve todos os dias dentro da ovinocultura. O mercado ovinocultor, ele tem um produto sem escala, consequentemente sem padrão. Então, é uma baita dificuldade, logicamente, para o criador que quer botar esse produto constantemente no mercado. Mas mais ainda para quem está abatendo e tentando colocar esse produto no mercado, em restaurantes, etc. A gente tem uma entrada de produto externo sem qualidade. A gente fala isso o tempo inteiro. A gente tem muita importação. E esses produtos, normalmente, são animais velhos. O que derrubam o nosso cenário. Porque todo mundo aqui conhece alguém que não gosta de comer carne de cordeiro. Porque, na verdade, não comeu carne de cordeiro. Estava comendo carne de carneiro, de uma fêmea velha. Então, esse é um gargalo que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que brigar e discutir para que não aconteça mais. Mas, para que isso seja atendido, a gente precisa colocar produto no mercado constantemente para fechar as portas para esse pessoal que, infelizmente, tem o mercado aberto. A gente fala bastante de abate informal. Isso é uma constante. Logicamente, só degrina a imagem do produto. A gente fala de cadeia desorganizada. E eu estou trabalhando com vinocultura desde o ano de 2006. Então, já se passaram 10 anos. E eu continuo ouvindo que a cadeia é desorganizada, etc. O Rafael falou muito bem. Aqui no Paraná, a gente vive um pouquinho diferente essa realidade. Mas a gente vê que, no resto do Brasil, a situação é muito mais crítica ainda. A gente tem que, realmente, levantar as mãos para o céu. Que nós temos, por exemplo, cooperativas organizadas que nos ajudam a estruturar um pouco esse cenário. E, logicamente, que a consolidação desse mercado vai depender de vários fatores. Mas, principalmente, aumento da produtividade e da eficiência. Então, o produtor, hoje, ele sabe. A margem dele é muito apertada. A margem é muito apertada. Quem trabalha com atividade sabe. Se eu não melhorar a minha eficiência, se eu não melhorar a minha produtividade, essa margem, mais cedo ou mais tarde, com qualquer pequena oscilação do mercado, ela pode me derrubar como criador. Então, a gente tem que pensar seriamente nesses dois fatores. Mas, em contrapartida, a gente tem um cenário bastante interessante mundial. Isso aqui é a demanda da produção da carne ovina. De 1990 para cá. Então, a gente está vendo uma crescente. De 1990 a 2010, teve um crescimento de 21% desse mercado. E a produção mundial tende a aumentar e uma expectativa de cerca de 33% de aumento nos próximos 10 anos. O que é bastante significativo. Agora fica a pergunta. Será que o Brasil consegue entrar nessa história? Ou a gente vai deixar, como a gente sempre está falando, Austrália, Nova Zelândia, constantemente, tomarem um mercado que está aí para ser aproveitado? Logicamente, a gente tem muita coisa para discutir, porque a gente tem ainda muitos problemas internos a serem sanados. Mas a gente tem que pensar, sim, que é uma fatia extremamente interessante que está lá fora e que a gente poderia estar aproveitando. Tenho uma ideia aí do que a gente está falando de Brasil. O que está em vermelho é a área utilizada. E o que está em verde é a área potencialmente utilizável. Eu já mostrei isso em algumas outras palestras e eu gosto bastante desse gráfico. A gente tem que pensar que o Brasil, ele utiliza, ou na verdade, subutiliza muito pouco da riqueza que ele tem. Só que será que essa é a saída? Será que a solução é explorar aquilo que ainda não foi explorado? Será que a gente vai pensar dentro da Ovinocultura e fazer o que faz, por exemplo, o que a gente sabe que é feito no Brasil com gado de corte, que a gente vai tomando as áreas? É por aí? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Então, a gente tem que pensar que sim, o Brasil é muito rico, tem muita área, tem muita pastagem, tem muita riqueza natural. Agora, como a gente vai explorar isso? De uma maneira exploratória, como diz a palavra, ou de uma maneira eficaz, inteligente? Eu acho que a gente já passou do tempo de começar a pensar isso e a gente tem material humano para fazer isso. Para começar a explorar de uma maneira correta o que a gente tem. Um exemplo claro está aqui. Esse é um exemplo bastante claro dentro da Ovinocultura. Um cenário de 1990 a 2014, em diversos países, alguns dos principais produtores mundiais. Em azul, era o rebanho mundial em 1990. Em vermelho, em 2014. A gente viu que o Brasil praticamente estacionou. O Brasil praticamente estacionou. E como é que a Austrália, como é que a Nova Zelândia, conseguem diminuir o rebanho e a gente falar tanto deles? E a diminuição foi significativa, como vocês podem ver. Então, quando a gente compara esses cenários, a gente começa a se perguntar, onde será que a gente está errando? Ou melhor, o que a gente pode fazer para mudar um pouco isso? Bom, a Austrália diminuiu muito o rebanho, mas está abatendo muito mais. De 2000 para cá, houve um crescimento significativo, alguns períodos menores, mas o crescimento está acontecendo. Como isso? Como é que eu estou diminuindo mais da metade do meu rebanho e estou conseguindo abater mais? Bom, uma das respostas está aqui, né? Isso aqui a gente está falando aí dos últimos cinco anos. A Austrália está começando a aproveitar aquele primeiro cenário que eu mostrei para vocês, que era crescente. A gente tem um mercado lá fora. Seria interessante começar a explorar isso. De que forma? Diminuo o meu rebanho, abato mais, coloco essa carne no mercado externo que consegue, muitas vezes, me pagar melhor. E isso só tem uma resposta. Só tem uma resposta. Qual é o segredo? Qual será o segredo? Eficiência. Não tem outra palavra. Como é que você diminui o seu rebanho e você consegue abater mais, exportar mais, ganhar mais dinheiro? Eficiência. Então, a gente pode passar aí anos e anos discutindo, ouvindo cultura. E falando que a cadeia é desorganizada. A gente pode passar. Posso passar os próximos dez anos falando isso. Será que é isso? Será que a gente tem que focar no problema? Ou a gente tem que focar um pouco na solução? A solução é eficiência. Junto com essa eficiência, logicamente, tem alguns outros pré-requisitos. Profissionalização. Hoje, como a gente vem discutindo nesses dias, a gente poderia falar ontem que a gente não tem mão de obra. A gente poderia continuar batendo nos mesmos problemas. Mas a gente, sim, eu tenho acompanhado bons profissionais dentro da ouvindo cultura. E que são, sim, capazes de fazer essa profissionalização andar para frente. Parcerias cooperativas. O Rafael falou muito bem. A gente tem uma situação na nossa região aqui bastante confortável nesse sentido de que eu sou produtor de uma atividade que eu ouço bastante que tem dificuldades. Mas eu amo aquele negócio. Eu acredito nesse negócio. Vou procurar alguém que me ajude. Vou procurar alguém que possa me assistir. Vou juntar as forças, como o Rafael bem falou. Vou juntar as forças. E daí começar a tentar com essa ideia, que funciona muito bem aqui para nós, diante das cooperativas, de começar a tentar vislumbrar algo que seja melhor para todo mundo. Para o produtor, para quem abate, para o restaurante, para quem for dentro da atividade. E por último, acredite no seu negócio. Se você entrou na ouvindo cultura, eu já sei. Você nem precisa me dizer. Eu já sei que você é apaixonado. Você não precisa me dizer. Só que não deixe de acreditar. Em qualquer atividade que vocês forem, vocês vão ouvir muito mais nãos do que sim. Muito mais gente desacreditada do que acreditada. Mas se você acreditar no seu negócio, por mais difícil que ele seja, você já está um passo na frente de muita gente. Então, acreditem na ouvindo cultura. E para a gente fazer tudo isso, eu preciso puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, que é o melhoramento genético. Então, eu vou começar a falar um pouquinho para vocês. Por que o melhoramento genético é importante? Onde a gente consegue uma contribuição maior para aumentar a produtividade, melhorar a eficiência? Não tem jeito. A gente não pode escapar do melhoramento genético. Contar muito rápido, aí um breve histórico. Há mil anos atrás, o homem começou a fazer a avaliação visual dos indivíduos. Mil anos atrás. Começou a olhar os animais e falar assim, esse é o gosto. É isso que eu quero. Começou a definir padrão. Começou a definir aquilo que ele gostava para o rebanho dele. Isso há mil anos. Mais ou menos 100 anos atrás, a gente começou a falar de medidas. Pesos, dimensões, mensurações em geral. A gente começou a tentar provar que aquilo que eu achava olhando, poderia se confirmar na balança, por exemplo. Há mais ou menos 20 anos atrás, entrou um tal de modelo animal. E a gente não precisa entrar nos detalhes, mas basicamente, eu comecei a identificar os indivíduos através do seu valor genético. Então, cada animal, não mais era um animal que era mais pesado, maior, mais bonito, mas ele tinha um valor genético. Ele tinha algo lá dentro dele que ele conseguia agregar para as próximas gerações, que é o que eu vou pensar para frente. E hoje a gente já está falando de genômica. Então, mais ou menos 10 anos, a gente está falando de genômica. Pega o DNA do animal, olha a genômica, identifica marcadores, e também daria para falar um dia inteiro sobre isso com vocês. Mas a minha pergunta para vocês é, onde vocês acham que a gente se encontra ainda? É, a gente está aqui, né? A gente está aqui. Exatamente. Exatamente. Isso é ruim? De certa forma, né? De certa forma, acaba barrando um pouco. É importante, tá? É importante. Não vou falar que pista não é importante, muito pelo contrário, eu sei que é importante. Mas só ela, só ela, a gente não pode garantir que é genética. Vou perguntar aqui para qualquer produtor. Quem já comprou um reprodutor achando que ia ser o reprodutor, pelo aspecto que ele apresentava, e o produto não foi aquilo que vocês esperavam? Todo mundo. Todo mundo. Não preciso nem dar resposta. Eu sei. Por que isso aconteceu? Por quê? Porque a gente não tinha comprovação genética de fato. A gente tinha avaliação visual, que nos ajudou e vem nos ajudando há muito tempo a evoluir um pouco o nosso rebanho. É a maneira mais eficaz? Estou falando de eficiência? Não. Bom, o que faz um animal, além de bonitinho, o que faz um animal ser melhor? Que é o que me interessa. Bom, a genética vai definir o potencial produtivo de um animal. Você está olhando para o indivíduo, você não sabe o que está lá dentro. Essa é a prática. E lá dentro, eu não vou entrar nesse mérito também, até porque eu não tenho muito tempo, tem uma letrinha dentro do DNA que faz esse animal produzir mais carne. Ótimo. Isso existe? Eu sei que está lá. Existe. Qual é o animal? Qual é o animal que tem essa letrinha que me faz produzir mais carne? Aí é um outro passo. Porque ele existe? Ele existe. Ele está dentro do seu rebanho. Pode acreditar. Ele está dentro do seu rebanho. Qual é o animal? Pensem que quando você tem mais genética, você vai ter aumento na média produtiva do seu rebanho. Se você fizer isso nessa geração, na próxima, na próxima, na próxima, eu posso e espero ir aumentando os cifrões aqui. De geração em geração. Se você está fazendo melhoramento genético de fato, selecionando os animais para serem seus reprodutores, que vão transmitir genética de verdade para as próximas gerações, isso não se perde. Só agrega. Bom, falando de princípios do melhoramento, quais as características economicamente importantes? De novo, se eu perguntar para vocês, eu posso perguntar para um criador e ele vai falar para mim é aumentar peso, para mim é o rendimento de carcaça que a gente descobriu que agora vai me trazer mais lucro. Ah, eu quero atribuir qualidade ao meu rebanho. O que é mais importante economicamente? Então, se você é, por exemplo, um cooperado, muitas vezes você pode se deparar numa situação de, ah, eles não estão pagando o preço que eu quero. Uma situação, sentem, conversem, cheguem nesse denominador comum. Do que é mais importante economicamente? Para todos, para todos, produtor, cooperado, quem abate, restaurante, tenho certeza que todo mundo vai sair ganhando. E você, como criador, qual é o seu objetivo de seleção? Então, passo a passo. O primeiro é, o que vai me trazer retorno? É o primeiro passo, né? O que é econômico? O que vai me trazer retorno? Opa, já sei o que me traz retorno. Conversei lá com o pessoal, eles falaram, ó, se você tiver mais rendimento de carcaça, você vai ter mais retorno. Ótimo. Eu já sei qual é o meu objetivo de seleção. Vou melhorar o meu rendimento. Vou fazer tudo ao mesmo tempo? Ah, quero melhorar o mundo? Logicamente, se fosse fácil assim, né? Já está todo mundo fazendo há anos, né? Mas não é. Não é fácil, mas não quer dizer que a gente não possa fazer. Então, defina lá seu objetivo de seleção e vá atrás disso. Vá atrás disso. Diante disso tudo, já sei o que é economicamente importante, já sei o meu objetivo de seleção. Quem vai ser o meu reprodutor, então? Quem vai ser, ou quais vão ser os meus animais que vão transmitir isso que eu quero para as próximas gerações? Que vão atender o meu objetivo de seleção? Pronto. Estou começando a formar a ideia de melhoramento genético. E tentando um pouquinho falar para vocês de sair um pouco só do que é visual. Tentar começar a ver o que é mais concreto. O que um bom reprodutor deve ter? Bom, eu vou falar rapidamente aqui, mas também dá para passar um bom tempo falando sobre isso. Logicamente, ele tem que ter uma boa libido, tem que ser um animal ativo, tem que ter boa locomoção, bom aparelho reprodutor. Tudo isso aqui eu estou falando que não vai adiantar nada eu ter a melhor genética do mundo se esse animal não tem libido, se ele não tem boa locomoção para ir atrás da fêmea, se ele não é ativo, se ele não tem um bom aparelho reprodutor. A genética pode estar dentro dele, mas ele não transmite, então não me interessa. Então pensem que o reprodutor, além de ter a genética, ele tem que fazer tudo isso também. Logicamente tem que estar com o andrológico ok, tem que ser um animal raçador, e ontem a gente ouviu falar, o que seria esse animal raçador? É um animal que de fato transmite aquilo que eu quero, não é simplesmente um animal que eu acho bonito, mas muito mais do que isso, ele consegue caracterizar isso nas próximas gerações. E logicamente, se a gente está falando de carne, tem que ser um animal com excelente musculatura, de preferência nos principais cortes. E daí isso, a pista, posso garantir a vocês que ajuda bastante, porque a pista tem um objetivo de certa forma, como a gente vê muitas vezes nos julgamentos, eles tentam buscar isso. E eu espero, logicamente, que isso seja transmitido, mas nem sempre é. Tenham essas mensagens, são duas mensagens simples. A escolha do macho é uma das decisões de maior impacto no desempenho futuro do seu rebanho. Você tem que pensar que você tem um macho que está lá cobrindo 30, 40, 50 fêmeas do seu plantel, e qual genética que vai estar nessa próxima geração? É desse macho. Desse macho. Então essa decisão tem que ser acertada. E daí, nessa hora, a gente tem que deixar a emoção um pouquinho de lado. Porque a emoção consome a gente. Esse é o tipo racial que eu quero, é um animal que eu gosto, tem a cabeça. Isso é importante, lógico que é importante para a gente, porque, de novo, a gente faz com amor. Mas só isso, só isso, a gente não vive. Só com isso a gente não vive. O progresso genético dos rebanhos comerciais depende do avanço realizado nos rebanhos puros. Bom, posso perguntar também a muitos de vocês, e muitos de vocês fazem cruzamento. Muitos de vocês fazem cruzamento. Ótimo, cruzamento tem uma coisinha que ajuda a gente demais, que chama heterose. A heterose é justamente aquele ganho que eu vou ter a mais por estar cruzando raças distintas. Essa heterose é importante, ok. Mas eu sempre brinco em aula, o pessoal dá risada, mas é a maior verdade. Posso cruzar tatu com cobra? Não adianta, né? Não adianta. Então, quem é o meu animal puro? Quem é o animal que está trazendo a genética que eu quero dentro desse cruzamento? É um animal melhorado? É um raçador? É um animal melhorador, de fato? Então, a gente tem que pensar nessa situação. Porque a gente pode começar a pensar assim, ah, no melhoramento genético lá eu faço cruzamento, pronto, acabou. Mas se você não faz um bom cruzamento, da mesma forma, não vai adiantar muito. Meu carneiro é geneticamente superior? Bom, a maneira mais eficaz de você selecionar é você medir, tá? Rafael falou e para mim é extremamente importante, até porque o meu sogro é engenheiro também e ele pega no meu pé com isso. Fala, ah, vocês não medem lá? Como é que vocês vão melhorar? E meu sogro é daqueles da linha de produção. Fica ali, ó, tem que medir, tem que medir tudo. Quanto produziu, o que foi. Se a gente não medir, não importa se é um animal. Muito mais do que isso, importa sim se é um animal. É por isso que você tem que medir. É por isso que você tem que mensurar. Para saber se você está chegando onde você quer chegar. Porque senão você fica com um objetivo de seleção lindo e maravilhoso. Vou lá na sua propriedade e falo, o que você está selecionando para quê? Estou selecionando para rendimento de carcaça. Ó, maravilha. E os resultados? Então, não sei, não tive tempo de ir lá acompanhar o abate. Eu não sei como é que está o rendimento. Não, mas eu estou olhando aqui e parece que está. Tá, essas são coisas para a gente pensar. O aspecto visual do carneiro é apenas parte da sua genética, né? Então, lá dentro, quando a gente tem um animal, tem genética, né? Lógico que tem genética. Seja boa ou ruim, tem genética. O que mais que tem lá? Ambiente. O Rafael falou também. Ambiente. Então, por que a gente tem que tomar certos cuidados na hora de escolher reprodutor? Porque a gente sabe que na pista o reprodutor é o mais bem tratado de todos, né? Inclusive, do que o dono, até. Ele é o mais bem tratado. Então, ele tem um ambiente muito favorável para ele estar bonito como ele vai estar naquele dia. Agora, outra pergunta é... Eu vou comprar esse reprodutor e vou levar para o campo. E daí ele já não vai ser mais tão bem tratado assim, teoricamente. Será que ele vai render tudo aquilo que ele está rendendo naquele dia de beleza? A forma mais confiável de identificar um reprodutor com alta capacidade genética é através do valor genético. O valor genético é justamente... Eu tenho um indivíduo, ele é bonito, ele está dentro do padrão, ótimo. Qual o valor genético dele? O quanto ele consegue transmitir dessa genética que eu estou visualizando nesse animal? Valor genético, a gente vai conversar um pouquinho. Como isso tudo funciona? Bom, a eficácia do teu programa de seleção vai depender de alguns aspectos, tá? Primeiro, da precisão na qual os indivíduos são registrados. Então, se eu estou falando de reprodutores, eu estou começando a falar de controle de dados, eu preciso saber, no mínimo, quem é o pai e quem é a mãe, né? No mínimo, né? E, logicamente, se eu começo a fazer isso e começo a ver resultado, eu vou fazer muito mais vezes, com muito mais gosto, e eu não vou saber só quem é o pai e quem é a mãe, eu vou saber quem é o avô, quem é a avó, quem é o bisavô e por aí vai, tá? A gente tem condição de fazer isso dentro da ovinocultura? Tem condição, sim. Tem condição, sim. E se você conversa com um apaixonado pela bovinocultura, ele sabe quem foi o tataravô daquele animal que está ali. De novo, só isso não garante que ele vai produzir mais. Mas ele conhece. É isso que a gente chama de controle de pedigree. E, mais do que isso, eu estou falando de medir, né? A gente precisa de medições precisas. O que a gente chama de controle de dados fenotípicos. Qual é o controle produtivo desse animal? Ah, meu objetivo é melhorar, aumentar peso? Vou pesar os animais. Peso 10%, 20% do meu rebanho? Não. Peso todos. Peso quando nasce, quando vai morrer? Não. Peso em todo o processo. Todo o processo. Isso vai ajudar no meu processo de seleção. Bom, Rafael falou um pouquinho, eu vou passar bem rapidamente. A gente tem diversos modelos de coleta de dados. Diversos modelos de coleta de dados. Apliquem sua propriedade, quem que é o pai, quem que é a mãe, qual que é a raça. Sem dúvida nenhuma, as cooperativas vão auxiliar o criador a fazer isso. E se independente de ele não for cooperado, ele tem condição sim de anotar isso e começar a gostar de olhar isso no papel. Olhe o produto, olhe o pai, olhe o produto, olhe a mãe. Começa a brincar com esses dados. Você vai ver que a brincadeira vai virar séria rapidinho. Então, basicamente, eu estou falando dos dois sentidos. Registro de pedigree. E estou falando aqui também de dados de desempenho. Ok? E tem vários dados, várias informações que vocês podem coletar. Vocês estão, como produtores, o tempo inteiro lidando com o manejo dos animais. Isso é um fator a mais. E pense que vai ser, talvez, o principal fator para vocês. Que vai ser o fator que mais vai contribuir para que vocês sejam mais eficientes. O manejo a gente tem que fazer de qualquer jeito. Bom, falando de produtividade, volto. Produção é igual ambiente, instalações, nutrição, sanidade, manejo e genética. Então, produção está nesse alicerce. E aqui, eu gosto de passar rápido para o outro slide. Porque a gente já tem ideia do que é ambiente. E a gente já sabe que ambiente não é só... Eu falo para os meus alunos. E a primeira coisa que a gente pensa é que está no calor, está no frio. Não é isso. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E genética também nem se falha. Bom, tem um bom ambiente. Ótimo. Ouvi lá o que o Vitor falou para mim naquele dia. Vou melhorar minhas instalações. Vou melhorar minha nutrição. Vou começar a ser mais eficiente. Mas, mas eu deixei de lado a genética. Ah, não entendo, não gosto, não me interesso muito. Mais ou menos produção. Se tem uma genética mais ou menos, pode colocar nutrição que for, instalação que for. A sua produção vai ser mais ou menos. Essa é a realidade. Tem um péssimo ambiente. Não precisa ser um péssimo, mas tem um mau ambiente. E, nossa, penso muito em genética. Não, vou lá, vou nas feiras, converso. Estou fazendo valor genético. Vou atrás, mas não ofereço ambiente. O que você vai ter? Mais ou menos produção. E até agora, se eu estou falando de mais ou menos produção, eu não estou falando de eficiência. Agora, se eu tenho um bom ambiente, eu tenho uma boa genética, vocês podem ter certeza que eu vou ter produção e eu poderia aumentar para uma letra muito maior do que está aí. Tem genética. Tem ambiente. Então, pensem todos os dias, vocês como criadores estão lidando todos os dias com isso. Puxa vida, estou aqui trabalhando na minha nutrição. Por que o animal não responde? Como será que está a minha genética? Fui lá, comprei bons animais, vi, são animais comprovados, etc. Não estou tendo resultado. Como será que está o meu ambiente? Pensem nessas duas. Esses dois fatores em conjunto fazem aquilo que a gente está vendo em Austrália, Nova Zelândia acontecer. Como saber quem são os melhores? Produção mais pedigree, que é o que a gente pediu para ser anotado. Isso aqui se transforma em valor genético. Então, tudo isso pode passar por um processo de avaliação genética. Eu já faço isso em larga escala e com bovinos leiteiros. Tenho uma ânsia enorme de fazer com os ovinos. Já conversei com todo mundo, já enchi o saco lá do pessoal da Cooper Alliance, da Castrolano. Tenho muita vontade de fazer isso. Porque eu sei que isso é resultado. Eu sei que isso é resultado. Bom, diferentes rebanhos. Então, eu posso avaliar, logicamente, quanto maior o número de rebanhos, mais confiável vai ser a minha informação. Isso passa por um processo de avaliação genética, que a gente também não precisa estar no mérito dos métodos estatísticos, etc. Mas é cientificamente comprovado, o que é mais importante. E a gente começa a não só ter o animal que eu estava olhando para ele, mas esse animal passa a ter um número. Esse animal passa a ter um número e já com os números fica mais fácil. Quem que é o melhor animal? Quem é o melhor animal aí? Dois, né? O dois. Melhor animal. Pronto, comecei a definir que geneticamente, muito mais do que no olhar, geneticamente, esse é o meu melhor animal. É esse animal que, se eu colocar no meu rebanho, é essa genética que eu quero transmitir para as próximas gerações. Como selecionar? Bom, o valor genético, ele também é conhecido como DEP, que é a diferença esperada na progene. O que quer dizer isso? É o quanto que eu espero que a progene daquele reprodutor, que eu estou escolhendo para ser meu reprodutor, vá ser acima da média em relação aos pais, que é o reprodutor. Quando eu consigo depositar mais de carne de uma geração para outra? Quando eu consigo aumentar? Geneticamente. Não importa a nutrição, geneticamente. Bom, eu gosto de mostrar isso aqui também que fica bem didático. Então, eu tenho um animal, um reprodutor, que ele tem DEP comprovada de mais 5 quilos. Esse mais 5 quilos é que ele está produzindo 5 quilos a mais do que a média dos animais avaliados. Ele consegue, logicamente, a progene dele consegue produzir isso a mais. E eu tenho outro reprodutor que eu estou na dúvida em talvez escolhê-lo, só que a DEP dele é de mais 1 quilo. Ele está acima da média, tá? É um animal melhorador, ok? Mas, mais, esse comparativo pode fazer muita diferença. Bom, nasceram os primeiros filhos de A. Nasceram os primeiros filhos de B. Todos animais muito bonitos, obrigado, né? Muito bonitos. Porém, os filhos de Ares vão produzir, em média, 4 quilos a mais de carne que os filhos de B. Se eu não tivesse aquele número lá, 5, se eu não tivesse 1, eu não saberia nunca que a diferença entre eles dá 4 quilos, em média, a mais de produção. E isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Quem trabalha com margem apertada sabe que 4 quilos, em média, é muita coisa. Isso é só um exemplo. Bom, a gente pode estender isso, né? Então, joia, eu sei o valor genético desse animal, vou ficar com aquele que é melhor, que tem a DEP maior, o valor genético maior. Joia, esse animal, pense que ele pode produzir 50 cordeiros. Se ele produzir 50 cordeiros facilmente, produzir 50 cordeiros, 4 quilos vezes 50, eu tenho mais de 200 quilos, só de ter escolhido o animal melhor geneticamente. Não estou falando de ambiente, não estou falando de genética. Bom, esse mesmo animal deixou 50 matrizes, filhas dele, que vão permanecer no meu rebanho lá, 3, 4, 5, 6, 8 anos. Gerações e mais gerações com mais 4 quilos de cordeiro. Isso é bastante coisa. Então, lembrem, voltem lá atrás, por que era importante o reprodutor para nós? Pense que esse reprodutor, ele não está só deixando os cordeiros que vão ser batidos amanhã. Ele está deixando também as fêmeas que vão ficar no meu rebanho por muito tempo. Então, notem como aquela escolha, daquele dia que você foi lá para a pista e olhou o animal, quanto ela pode impactar a tua produção. Quanto isso pode ser significativo para a sua permanência ou não na atividade. Bom, responda para mim, qual que é o melhor carneiro? Depende, depende é a resposta clássica da zootecnia. Depende, né? Depende. Qual que é o melhor para vocês? Qual que vocês gostam mais? Segundo, esse aqui? Todo mundo concorda? Eu bati em cima dele também, que eu falei assim, não, esse aqui é bonito demais. Vai todo mundo escolher ele. Pensei, vai todo mundo escolher ele. Só que, propositalmente, né? Propositalmente. Valor genético de decisões animais. São do mesmo rebanho. É o rebanho da Austrália. São do mesmo rebanho, ou seja, recebem as mesmas condições ambientais, tá? Então, eu não estou falando nada de ambiente, eu estou falando de genética. Esse aqui tem DEP positiva para peso abate de mais 16,7. Depois, se vocês quiserem, até vocês podem entrar no site e eu passo para vocês. Esse valor é real. Esse valor é real, tá? E esse carneiro aqui, ele tem mais 14,4. É um baita carneiro também. Muito bonito, etc. Mas, mas, essa pequena diferença é de só 2,3 quilos. Voltando. Não estou pensando no meu cordeiro só hoje. Pense nas matrizes que esses animais vão deixar também. Ah, isso vai fazer uma diferença enorme. Esse carneiro aqui é o top 100 da Austrália. Ele é o mais bonito? Não. Sem dúvida nenhuma, não é o mais bonito. Mas, é o que vai me dar mais dinheiro no bolso. Não sei, eu prefiro. Eu prefiro. Eu gosto de dinheiro. Tá bom? Bom, para vocês terem uma ideia, esse é um estudo que foi feito na Inglaterra e ele é super real, tá? Em meados de 1970, eles não faziam avaliação genética nenhuma. Eles selecionavam no olho. Notem que até 1980, eu tenho uma melhora? Tenho uma melhora, né? Estou selecionando visualmente. Período sem avaliação genética. A partir daqui, em 1981, eles começaram a fazer melhoramento genético. Bum! Carneiro, ovelha. Carneiro, ovelha. Sempre trazendo os dois juntos. Genética, 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 genética. Bom, é fácil fazer melhoramento genético? Não, mas aí eu pergunto. É fácil manter boas instalações? Não. É fácil encontrar mão de obra qualificada? Sim, não, eu ligo ali no 0800. Rapidinho, vem aqui. O cara vai fazer casco para mim. É fácil se adequar aos custos de produção? E aí, Elisa, o que você diz para mim? Não, né? Não. Posso perguntar para qualquer um. Não é fácil. Para qualquer atividade. Na Alvino Cultura, especialmente. Não é fácil. As margens são pequenas e a gente tem que lidar com isso. Então, notem que eu posso continuar optando e falar. Não vou fazer melhoramento genético. Porque é muito difícil, é complicado. Tudo aquilo que você faz todos os dias na sua propriedade. É tão complicado quanto fazer melhoramento genético. É apenas mais um desafio. Confira a produção. Então, isso é algo que eu estou batendo muito em cima. Vamos conferir as produções. Onde eu quero chegar. E vamos confiar na genética. Confie na genética. Qualquer genética? Não. Naquela aqui é comprovada. Tudo bem? Onde está a genética? A genética pode estar na pista? Pode. Claro que sim. Claro que sim. Garanto a vocês que esses animais, eles não são só bonitos à toa. Garanto a vocês. São bons animais. São bons animais. Mas, eu garanto também que o criador comercial está pensando isso. Qual é a genética do meu rebanho? Então, não adianta nada eu ter um animal de pista se eu não for um produtor de elite, vamos dizer assim. Agora, se eu for um produtor comercial, qual é a genética do meu rebanho? Qual é a genética do meu rebanho? Ah, é isso que me interessa. Quem são os meus próximos reprodutores? Quem são as minhas matrizes? Isso me interessa. Bom, dá para a gente pensar em programa de melhoramento genético de ovinos. Sendo bem rápido, para não me atrasar muito, a gente tem que pensar em qualidade e produtividade. Essas duas coisas têm que começar a andar em conjunto. Por quê? Se elas não andarem em conjunto, quando a gente começar a fazer melhoramento genético, a gente vai ficar igual o bovino cultura. Que pensou lá em 1950 que eu precisava aumentar tamanho, aumentar tamanho. E hoje está em 2015, 2016, falando que eu preciso de qualidade. Eu preciso de qualidade. Só que eu passei 70 anos podendo fazer as duas coisas e fazendo aquilo que era mais fácil. A gente pode vislumbrar, e eu espero que daqui a 10 anos, estejam me pagando por qualidade. Vou esperar isso acontecer para fazer melhoramento genético? Não, demora, né? Formar um banco de dados com informações genotípicas e fenotípicas dos ovinos das raças. Olha, gente, eu sei que não é fácil. Para mim é muito mais fácil falar. Eu sei, está todo mundo pensando isso. Ah, está falando aí na frente? É fácil ir lá, medir, pesar todo dia, né? Vai lá fazer. Vai lá fazer. Eu já vou mostrar para vocês o que a gente faz, não faz? A cada 15 dias a gente faz. Eu sei que não é fácil. Mas dinheiro não vem fácil. E é assim mesmo que funciona. Conectar informação genética disponível de diferentes rebanhos. Se vocês são cooperados, vocês têm essa oportunidade. Vocês têm essa oportunidade. De repente formar uma genética que é de vocês. Uma genética que estão todos vocês, cooperados e interessados. Qual deve ser o objetivo desse programa, né? Testar geneticamente nossas condições ambientais. A gente ouve dentro da alvinocultura muito disso. Trouxe animal de fora. Trouxe embrião de fora. Trouxe sêmen de fora. Vai funcionar? Nem sempre. Tragam? Não estou falando para não trazer. Até porque se a gente não tem muita diversidade por aqui, a gente vai ter que buscar em algum lugar mesmo. Mas, comecem a comprovar isso. Será que, de fato, todos os animais que eu estou trazendo, quais deles são os melhores? Porque daí a próxima vez que eu for comprar lá fora, eu já sei onde comprar. Não vou comprar em qualquer lugar. Bom, o objetivo principal de qualquer programa de melhoramento genético, e se eu for bastante realista com vocês, é esse. Ter valor genético de indivíduo. Para falar, esse animal aqui é, de fato, melhorador. Ele me deu um número. Lembram lá do 2, que era o melhor? Ele me deu um número. É esse cara que eu quero. Bom, a Austrália e a Nova Zelândia já fazem isso há um bom tempo. Eles têm lá 3 milhões de animais avaliados. Então, notem. Garanto a vocês que se não é difícil para nós, não é difícil para eles também. Não é fácil, perdão. Não é fácil. Não é fácil. Bom, eles avaliam aí peso ao nascimento, peso à desmama, pós-desmama, espessura de gordura, várias características relacionadas à produção de carne, reprodutivas. Eu sei que quanto mais a gente aumenta essa gama, mais difícil fica coletar dados. Mas melhor fica a minha eficiência. E só isso permitiu que eles diminuíssem muito o rebanho e fizessem aquilo que eu já mostrei. Bom, aqui a gente tem condições, em algumas propriedades, de fazer isso. Hoje, a gente pode pesar o nascimento, pesar a desmama. Ontem eu vi o pessoal falar isso. Ah, eu peso no nascimento, eu peso a desmama e peso no abate. Pronto. Você já pode fazer melhoramento genético animal. Pronto. Você já pode. Aí você vai acompanhar o abate, você vai pedir as informações. Você pode hoje sim fazer melhoramento para rendimento de carcaça, que vai me trazer retorno. Comprovado. E amanhã? Ar de ouro de lombo, espessura de gordura, resistência a parasitas, partos duplos, que a gente já vem falando. Tudo isso é possível. Eu espero que esse amanhã não se torne 20, 30 anos. Eu espero que esse amanhã se torne 2017, 2018 no máximo. Brincadeiras à parte, dá para a gente fazer sim. Dá para a gente fazer sim. Bom, a gente está fazendo, a gente faz lá na Fazenda Escola. Então, eu cheguei em Ponta Grossa em 2012 e a gente já está aí com quase 4 anos de coleta. Desde que eu cheguei, a gente pesa quinzenalmente os animais. A gente, eu estou me colocando aqui. Eu tenho que agradecer muitos dos meus alunos que estão aqui e fazem isso todo sábado. Vão lá, pesam, medem. Bom, a gente vai fazer isso sábado de manhã. Hoje é sexta, amanhã de manhã a gente está lá. Vão chegar as carcaças, a gente vai estar medindo. Corta, pesa, mede tudo. Está aqui o professor Evandro, eu lá no fundo. Eu mais magro, o professor Evandro com menos cabelo ali. Está cabeludo agora. E a gente faz o ultrassom, o exaltino dá uma mão enorme para nós. Sem ele, sem dúvida nenhuma, nada ou nenhum desses trabalhos estaria acontecendo. Essa aqui é uma pesquisadora da Embrapa. Ela vem, gentilmente, por ser minha amiga, fazer ultrassom nos animais. Então, ela está vindo. A gente tem ultrassom, esses trabalhos vão sair. A gente já começa a identificar quem são os meus melhores animais para produção de carne. Bom, o Rafael está aí. Rafael, eu peguei o seu trabalho, só para mostrar. Então, a gente já tem alguns trabalhos publicados. A gente está acompanhando. O primeiro passo que a gente fez na Fazenda Escola é acompanhar o desenvolvimento desses animais. Qual era a taxa de crescimento desses indivíduos. Para as duas raças que a gente trabalha lá, Texel e Illy, medindo um monte de coisa. Vendo onde são os nossos gargalos, o que a gente precisa melhorar. Isso aí já está publicado cientificamente. Tem alguns trabalhos. Bom, e como conclusão, que eu prometi ser bem rápido, né? Estou até meio sem ar. Eu fui falando. Quais são as vantagens de um programa de melhoramento genético por eador? Quais são as vantagens? Aumento da produtividade de cordeiros. Eu vou, para ser bem breve. Estou pensando lá naquele carneiro que eu escolhi que tinha DEP mais 5 e deixei de escolher aquele que tinha mais 1. Possibilidade de marketing da sua propriedade e dos seus animais. Então, pensem. Como a gente vê na bovinocultura, aquele criador que sai na frente com o melhoramento genético vai ser o criador que vai ser bastante falado daqui a 5, 10 anos. E que provavelmente vão estar batendo na sua porta lá buscando genética. E troquem essas informações entre os criadores, tá? Troquem essa genética. Vocês têm a oportunidade de fazer isso. De uma forma organizada. Que como a gente vem falando aí, a cadeia precisa. Isso, sem dúvida nenhuma, vai auxiliar na comercialização dos animais. Então, se hoje eu vendo animal em pista fácil, sem avaliação genética, se eu estou aqui todo ano falando para vocês a mesma coisa, eu espero que daqui a 5 anos você vá lá olhar o animal e vá pedir a DEP dele. Eu espero que a gente faça isso no Brasil. Lá fora já é feito há um bom tempo. Há um bom tempo. Não vamos ficar para trás. Vamos buscar isso. Possibilidade de oferecimento do serviço de avaliação via cooperativas, tá? Eu puxei a sardinha um pouco para esse lado, porque eu acho que no nosso Paraná a gente tem cooperativas muito bem organizadas. De repente, esse seria um serviço a mais que agregar a todos. Obrigado. Agradeço a atenção de vocês. Aplausos